Dá atenção, foi dada a partida, quase foi ao solo, o piloto de Hello G vai se atrasando o Becker. Indiferente, toma a ponte, Smart em segundo, com um Kingsfavor, lá por fora em terceiro, avançando por fora, tomou a segunda, Smart em terceiro, em quarto, lá por fora, você demais. Em quinto, Bloodfather, em sexto, Marrom, Bumbum, em sétimo, Hello G, oitavo, Becker, final da reta, aposta indiferente, tem a ponta, um corpo inteiro, Smart em segundo, Kingsfavor, aparece em terceiro, você demais, em quarto, Bloodfather, em quinto, Marrom, Bumbum, aparece em sexto, Hello G, em sétimo, Becker, oitavo, entram pela grande curva, indiferente, tem a ponta por fora, Smart em segundo, Bloodfather, em terceiro, juntinho, a sequenteira, o Kingsfavor corre em quarto, em quinto, você demais, em sexto, Marrom, Bumbum, em sétimo, Hello G, oitavo, Becker, já vão se aproximando da curva, chegada, contorna a curva, chegada, e entram pela reta, final indiferente, tem a ponta, Smart em segundo, Bloodfather, abriu um pouquinho, terceiro, o Kingsfavor, ele vem lá por dentro, com pressão, se tiver a passagem, vai lutar pela primeira, lá por dentro, Smart vai dominando, livrando cabeça e pescoço, ele vantagem, Bloodfather, trocou de mão, avança por fora, vai tentando a primeira, e mais aberto, o Kingsfavor, a 300 do vencedor, indiferente, vai voltando, o Kingsfavor avança por fora, tomou a terceira, Bloodfather, livrou cabeça, se atirando para dentro, é muito manhoso, indiferente, em segundo, Smart, em terceiro, o Kingsfavor, aberta em quarto, tenta a terceira, e talvez a segunda, Bloodfather, na ponta, indiferente, em segundo, Smart, Kingsfavor, vão lutando pela terceira, cruza uma faixa final, Bloodfather, indiferente, Smart, Marrom, Bumbum, o Kingsfavor, e os demais, vamos aguardar o placar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.